Estou há um ano estudando o Tchekhov e isso também está trazendo mais material para essa pesquisa. Com poesia eu também estou descobrindo muita coisa nova. Eu não tenho alguma coisa pronta, eu estou pesquisando e estou feliz de estar seguindo esse caminho, de estar me dando material. Uma espécie de universo que tem um pensamento sobre arte e também sobre o ser artista, como também de estar com os outros consigo mesmo. Tem todo um embasamento que eu acho muito interessante desse lado. Ali a gente tem também técnicas específicas para a cena e que eu também tenho aproveitado para a poesia, para a feitura de poemas. Por exemplo, eu posso falar do trabalho que a gente faz muito com atmosferas, que eu acho que é um trabalho muito rico para a poesia. Porque, bom, a gente percebe, para o ator, quando ele está trabalhando com atmosfera, como aquilo fica mais rico, tem todo algo que vai além do seu próprio corpo, que transpassa isso. E eu comecei a perceber conexões entre o ator criando atmosferas para poder falar um texto, ou fazer uma partitura com física. E também o poeta que está escrevendo ali um texto, mas que aquelas palavras não são simplesmente aquelas palavras. É como se fosse uma metáfora muito batida, do iceberg, a ponta do iceberg. Mas que vai ter ali por baixo, vai ter todo um manancial de forças ali por baixo, que é o que dá sustância a isso e que vai tornar que aquele pontinho seja maravilhoso. Por que um verso do Fernando Pessoa se destaca tanto assim? Porque eu acredito que é isso, porque não é só aquelas palavras que estão sendo ditas, mas tem toda uma conjuntura, não sei se de forças ou de emoções ou de estados psíquicos que estão indo naquela direção. Uma coisa que eu acho interessante, em relação aos poetas, que eu muito admiro, ouvindo os depoimentos deles sobre a criação poética, é sobre esses estados psicofísicos, como que isso tem a ver. Por exemplo, o Drummond, ele falava, tem entrevistas dele falando que quando ele escrevia, a temperatura do corpo dele aumentava quando estava vindo o poema. Ele falava que ele sentia como uma espécie de uma febre que estava chegando. O Drummond falando isso, ou seja, isso é um estado psicofísico. Outro também que fala, o Manuel Bandeira, ele fala que para ele a poesia vem como uma espécie de alumbramento. E alumbramento também é um estado psicofísico. Não é uma coisa puramente intelectual, que vem só da cabeça. Porque esse é um problema que existe muito para a poesia ou para o universo das letras, é de ter uma tendência a fazer uma criação, às vezes, muito intelectual, aquele suar interessante, mas isso é o grande problema, porque a gente acaba que só usa, às vezes, a cabeça e perde também o corpo inteiro, a integridade dos sentimentos, das paixões, dos estados humanos mesmo. E eu acho interessante também, nesse método do Chekhov, que a gente também pode buscar esses estados psicofísicos, através de gestos, através de atmosferas, e como que isso também pode estar gerando sentimentos que podem vir à tona através de poemas. Às vezes, vem o verso, ou uma ideia, ou alguma sensação, e como que eu estou permitindo mais que a sensação me leve, através de, sei lá, desses movimentos internos. Eu sinto isso, que o Chekhov vai me levando para lugares, vai me permitindo estabelecer conexões com determinados estados psicofísicos, através de imagens, através de sensações, e que, quando eu vou escrever, eu já tenho uma espécie de repertório desenvolvido, e eu posso... Mas isso não é uma coisa pensada, assim, como você vê, está vindo, assim. Eu acho que é isso que coloca o artista num potencial de criação muito mais forte e muito mais distante do seu lugar comum, da cotidianidade, tira do cotidiano. E vai permitindo com que esse movimento de criação se dê, se manifeste, permita que vá, que esteja em movimento, em fluxo. E a técnica poética, assim, ela já está ali, então, que, na verdade, o que o Chekhov ajuda é, com isso que chamam, talvez, de inspiração, talvez, assim, é disso, de estar em atitude inspirada. Como se fosse uma carroça. Os cavalos que estão na frente são o seu estado físico, né, psíquico, público. E atrás, na carroça, ali dentro, naqueles baús, não sei o que, está todo o conhecimento, as técnicas divididas. Isso tem que vir depois, né? Não coloque a carroça na frente dos bois, nem nos cavalos. Enfim, também, todos esses trabalhos, essas oficinas também que eu tenho participado, assim, né, assistido, também estudado do Chekhov, tem servido de material para estar chegando nesse lugar de criação artística. E espero continuar também muito tempo nessa pesquisa. E, se puder, também oferecer para outros escritores, poetas, enfim, o que for. E aí